Por favor, Lorenzo. Sei que você está aí. Abre a porta, por favor. Deixa eu te explicar. O que você quer explicar? Como você me fez de bobo? Como você brincou com meus sentimentos e do meu filho? Não, não, por favor, não pense isso. Não diga isso. Sou eu, sou Aurora. Por favor, me perdoe se eu te machuquei. Nunca vou perdoá-la. Para mim, você está morta, Aurora. Morta. Onde você estava? Fui pedir desculpa. Mas você não sabe de nada, então não me pergunte. Eu sei de tudo, Aurora. Tudo. Sua amiga Vanessa começou a chorar assim que você partiu. Ela estava muito preocupada com você. Então consegui convencê-la a me contar tudo sobre você e aquele dançadinho de guarda. Como você quer que eu chame um vigarista que só quer pôr as mãos na sua oportuna, Aurora? Você não conhece ele. Aurora! Agora! Agora! Cada momento que estás em mim memoria, Sinto que sabe o sol, Que o tempo se demora, Tú me entregas Tudo. Tudo. Amém.